Olha só, é preciso muito cuidado com as ofertas e empréstimos normalmente acompanhados de liberação rápida de dinheiro. Segundo a polícia, muitos golpistas podem ter acesso aos dados pessoais das vítimas ainda e fazer cobranças mesmo após a quitação do empréstimo. A preocupação maior é com os idosos. A delegada Ivone Azevedo, da Delegacia de Proteção ao Idoso, explica que todo início de mês chegam até ela casos de idosos que foram enganados com falsos empréstimos. Ele dá o dinheiro, aí diz que ele tem mais um bilhetinho para receber, um valor mais para receber, entendeu? Nesse caso ele dá todo o salário, já teve esse caso aqui, desse aqui, foi assim, ele deu todo o salário, aí ele deu um bilhete dizendo que ele tinha mais para receber, só que ele não tinha tempo, ele estava com pressa. Aí o cara entregou o bilhete para ele, entregou o valor, desse valor aí, e se mandou, entendeu? Aí quando ele chegou no caixa lá na lotérica, aí o cara falou assim, não, aí que ele abriu, viu que aquele dinheiro, mostra o dinheiro aí, mostrou o dinheiro e aí percebeu só o papel. Em alguns casos, o idoso até recebe o valor do empréstimo, mas mesmo após a quitação da dívida, as cobranças continuam chegando. Em tempo de crise financeira, é preciso ficar bem atento. Os idosos, por exemplo, estão mais conscientes, até porque alguns deles já foram enganados e por isso não querem cair em um novo golpe. Foi o que aconteceu com este casal de idosos. Eles foram enganados e acabaram aprendendo a lição. Hoje, quando são abordados com oferta de empréstimos consignados, aqueles descontos diretamente no valor da aposentadoria, a resposta é não. A gente diz que não precisa, né? Nós não estamos precisando. Qualquer coisa a gente procura ele. Inventa qualquer coisa que é para sair do buraco. E a senhora também toma esse cuidado, né? Eu tenho. Deus o livre. Que também ia enganar a gente. Aí vem de tirar o dinheiro, vem de sair todo, vem hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mãe me disse, não tira mais dinheiro empréstimo. Hoje em dia a senhora fala que não. Não, não estou tendo que não. A delegada mostra, inclusive, material utilizado em golpes da baluda, quando idosos acreditam que estão recebendo um bolo de dinheiro. Mas, na verdade, a primeira nota é falsa e as demais apenas papel em branco. Pelo menos sete casos são registrados por mês na delegacia do idoso em Manaus. Que situação. Olha só, a Defesa Civil de Nova Olinda do Norte decretou o estado de alerta por causa da cheia. Isso porque o nível do Rio Madeira está seis centímetros acima do normal e as chuvas continuam fortes na região. Na última, ruas ficaram alagadas. A zona rural do município é a mais afetada. 84 comunidades estão sendo monitoradas e recebendo ajuda humanitária da Defesa Civil do Estado. Em toda uma zona, já são oito cidades em situação de emergência. Quinze em estado de alerta e doze em atenção. Os presos do Centro de Detenção Provisória Masculino participam de hora cívica. Além de trabalharem dentro da unidade prisional para o governo, é uma forma de manter a disciplina e ressocializar os apenados. BR-174, Manaus. Estamos na entrada do Centro de Detenção Masculina. Sete horas da manhã. Fardados e com crachá de identificação, 220 internos desta unidade prisional em Manaus entoam o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, os internos seguem para suas atividades diárias. Aqui, eles realizam serviços de manutenção predial, limpeza, serviços metalúrgicos e hidráulicos, de construção e refrigeração. Inclusive, a grama do jardim e a pintura da fachada da unidade são resultados de um trabalho que dura pouco mais de dois meses. 860 presos estão alojados aqui. 220 trabalham para reduzir a pena. A cada três dias de trabalho, significa um dia a menos a ser cumprido. A horta foi montada há cerca de dois meses. E hoje, os internos já colhem os frutos. Na verdade, as verduras. E são essas verduras que hoje abastecem a cozinha da unidade prisional. Este é o responsável pela horta. Hoje foi dia de colher pepino e quiabo. Ele está aqui há dois anos. Faltam quatro anos para terminar a pena. Se continuar nesse trabalho, vai sair em um ano e meio. Estamos tendo essa oportunidade de não escolher, né? E nós estamos trabalhando aqui com tudo orgânico, né? Não estamos trabalhando com nada químico. E está tendo mais resultado, né? O diretor da unidade disse que o projeto quer dar mais disciplina e civilidade aos internos. O trabalho foi desenvolvido justamente nesse sentido, de pegar esses profissionais que já detêm o conhecimento, que já detêm determinada formação, e colocá-los para ser multiplicadores. O secretário de administração penitenciária disse que hoje a unidade é modelo e serve de exemplo para outras unidades prisionais. Já eu assumi a função na CEAP, agora no início do ano, o governador Wilson Lima foi muito claro na missão dele para a gente, que seria colocar maior quantidade de presos trabalhando. Então, no Amazonas, a gente não tinha uma quantidade de presos razoável trabalhando, né? Apenas em torno de 20. E apenas pouco mais de 60 dias, a gente já está com 220 presos trabalhando. O projeto de remissão de pena pelo trabalho não remunerado está previsto na Lei de Execução Penal e reduz o tempo de condenação por meio do trabalho ou do estudo. Um exemplo, né? Olha, 11 atletas da seleção amazonense de xadrez vão disputar o Campeonato Brasileiro da Modalidade em abril em Florianópolis e Juiz de Fora. E a preparação para a competição está a todo vapor. Shhh! Silêncio! Muito silêncio! É que um momento de distração pode definir o jogo. O xadrez parece simples para quem não conhece o esporte, mas não é bem assim. Ele ativa as duas partes do nosso cérebro e estimula o processo do pensamento. O xadrez é um esporte que desenvolve o raciocínio lógico, a concentração, a tomada de decisões. E os atletas que treinam aqui conosco, né? Têm objetivos específicos de ser campeões nas suas competições nacionais, locais. Então, o xadrez abrange todo esse aparato de informações, também de concentração. Então, a disciplina também que é importante para todo atleta. A Federação Amazonense de Xadrez iniciou no dia 26 de fevereiro o treinamento para o Campeonato Brasileiro da Modalidade. São 11 atletas que vão representar o estado da competição. Talvez seja o primeiro ano que a delegação do Amazonas vá com esse número, bem representativo no Campeonato Nacional. O Campeonato da Criança será em Florianópolis, de 18 a 21 de abril. E o da Juventude será em Juiz de Fora, Minas Gerais. Também nas mesmas datas. Até a data do evento, será um mês de treinamento intensivo nas categorias que vão do sub-8 ao sub-18. E a equipe amazonense vem forte, com quatro campeões nacionais, como a vitória parecida. Fiquei super feliz, porque era o primeiro brasileiro e já vim com medalha de segundo lugar. Conheci o lugar também, né? A primeira vez que eu tinha viajado para fora. E outros jogadores, né? Tipo, os mais fortes dos estados. Mas agora a pequena quer mais. Intensificou os treinos para, dessa vez, trazer a tão sonhada medalha de ouro. Treinando em casa, todo dia, aqui também na Vila Olímpica e na Escola de Arlesa e Zoranza. E eu estou com uma expectativa grande de vir com o primeiro lugar para a Amazônia. Com interessado e também quer ser um campeão? Então veja esse recado. Ela convida toda a comunidade para participar das nossas aulas das Escolinhas de Xadrez aqui na Vila Olímpica de Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Namira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho